Let's go! Oh! 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 Aham! Ufo, cadê as suas pernas? Ufo, cadê a sua perna? Tô muito cansado! Acontece que a Lucy estava incomodando demais o seu irmão! O que o Ufo vai fazer agora? Ufo, cadê a sua perna? Aham! Oh não! Talvez minhas pernas estavam tão cansadas que elas caíram! Aham! Então Ufo queria enganar sua irmã que ele tinha perdido as pernas! Agora você tem que cuidar de mim! Aham! Yeah! Hurray! Ai! Minhas pernas tão dormentes! Eu tô bem agora! Você pode ir! Não! Vou ficar com você! Aham! Ai meu Deus! A Lucy pegou as pernas de mentirinha do Ufo! Ah! 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 Da próxima vez, não extrapole nas brincadeiras! E você tem que ser legal com seu irmão! Ah! 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 Ah-ah! Ah! Um! Ah! Lucy estava curiosa com o jeito estranho e suspeito do UFO! Ah! 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 Lucy foi descoberta! Ah! Isso é estranho! Lucy acabou de pensar em algo! Ah não! O UFO caiu na armadilha da Lucy! Bom, parece que o UFO tirou nota baixa! Te peguei! Agora você tem que me obedecer! Não mesmo! Mesmo? Eu vou contar pra mamãe então! Tá bom! Vou fazer tudo então! Oba! Com medo que a Lucy conte a mamãe sobre a sua nota baixa, o UFO tem que deixar a Lucy mandar em tudo! O UFO, limpa isso! Lucy, limpe sua bagunça! Não, não! Não fui eu! Foi ele! Ah! Sim, mamãe! Sim, mamãe! É minha culpa! UFO, limpe isso agora! Lá! 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 Ai, 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 ai! A senhora UFO acabou de descobrir tudo! Mamãe, ele tentou esconder isso de você! UFO, nota baixa só quer dizer que você precisa se esforçar mais! Lucy, tirar vantagem do erro de alguém não é nada legal, viu? Me desculpa, mamãe! Essa bagunça é minha! Desculpa, UFO! Eu sou o rei! Lucy é o rei! Eu sou o rei! Uau! Tem uma coroa aqui! Viva! Só de pensar em virar rei e ser servido por todos, UFO fica muito animado! Eu sou o rei! Não! Eu sou o rei! Não! Sou eu! Ei! Todas as três crianças estão competindo! Então quem vai ser o rei? Oh, não! Bom, a Lucy também ama essa coroa! Oh, meu Deus! Crianças, me ajudem a cuidar da Lucy um pouquinho! Ufo! O que será que o Ufo vai fazer pra acalmar a Lucy? Muito, muito, muito bom! Espera! Olha isso! O rei Lucy foi servido com a maior boa vontade! Por causa da Lucy ainda ser um bebê, ela precisa de cuidados! Assim como vocês já foram um dia! Aham! Uau! Ufa! Ah não! Me desculpe! Então a gente também incomodava quando era bebê? Sim! Então sejam legais com ela, tá bom? Sim! Lucy, seja legal com a Jenny também! Lucy! Para, para! O UFO e o robô bebê Lucy! Cat! O que é isso? Parece a Cat! Sou eu! Mas é a versão bebê! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois! Hum! Ah! Ah! Bem, bem, bem! Tem bambu! Uau! Que obediente! Sim! Vai fazer tudo o que você quiser! Tudo o que eu quero? Bom, só de pensar isso o UFO fica muito feliz! Você pode me dar outro robô? Por favor! Como será que vai ficar esse robô? Lucy! Você tem que me obedecer! Uau! A robô Lucy serve o UFO com muito cuidado e alegria! Para! Mas o robô descobriu que a Lucy é a sua original! E pelo que parece, Lucy também descobriu alguma coisa! Você tá me copiando! Ah! 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 O Ufo está com medo que a Lucy queira pegar o robô dele! Vamos brincar juntos! Ah, meu Deus! Por que a Lucy se transformou num robô desse jeito? Vamos jogar vôlei! Ah! 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 Ah não! O robô Lucy está sempre estragando as brincadeiras do Ufo! Ah! 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 Eu vou jogar com você! Socorro! Lucy, me desculpa! Vamos brincar juntos! Sim! Cadê as orelhas do UFO? Alô, UFO? O que foi, filho? Eu não consigo te ouvir! O que aconteceu com o UFO? Uh! 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 Hã? Não é a Lucy? O que será que ela está aprontando? Uh! 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 Eu perdi meus ouvidos, Lucy! Oh! Você consegue me ouvir? Uh! 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 O que o UFO deve fazer agora? Uh! 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 Lucy comprou orelhas de mentirinha para o seu irmão! Qual delas combina mais com o UFO? Uh! 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 Oh! Uh! Uh! Não tem nada a ver com as minhas orelhas! Tô bom! Mamãe, perdi minhas orelhas! Consigo ouvir agora! Acontece que o UFO não perdeu as orelhas! Foi só mais uma pegadinha da Lúcia! Não faça brincadeiras assim com seu irmão! Sim! Onde está o rabo do UFO? Uau! Como você fez isso? Quero ter um rabo de arco-íris também! Por favor! Seu rabo é muito feio! E aí, o que a Lucy vai fazer? Uau! Que arma mágica! O rabo do UFO sumiu! UFO! UFO! Seu rabo sumiu, UFO! Huh? 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 Hmm... Oh! Oh? 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 Hmm... Oh, não! Hi-hihi-hihi! Hmm... 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 Deixa que eu faça um novo! Uau! Vamos ver! Como vai ser o rabo novo do UFO? Como saber qual é o melhor pra mim? Hum... Uh-huh! Uh... Um... Oh! Oh! Onde está esse? O que você tá escondendo? 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 O que você tá escondendo?